Música Alô, alô pessoal, Travor aqui Vamos hoje aqui atacar um torneio Deixa eu só mostrar aqui o resultado da guerra, a gente ganhou O vídeo já está no canal, está desde ontem à noite Abriu o baú de guerra, nossa senhora Olha o baú de guerra Cinco gemas Um frasco de energia de titã, duas moedas de prata Duas de sub-mundo, cinquenta emblema Seis ingressos de espólio Uma capa Uma capa não, um escudo e uma luva Cara, é muito É muito ridículo isso, cara Esse jogo ele está me deixando já assim Bem desmotivado, sabe É o que a gente estava conversando ali no chat, cara Ganhar cinco guerras Para abrir o baú não é fácil, cara Não é fácil Quando você ganha vem isso daí, cara Eu vou fazer logo isso aqui Quem já botou escudo de mano ali, cara Não sei se eu mate logo essa mulher aqui Essa ninja me dá nos nervos, cara Nossa senhora Difícil aqui, agora o Baldur vai bater aí Caralho, esse bicho, esse arrombado vai matar meu time todo Ai, 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 ai Hum Ótimo Agora eu não posso reduzir a mana dele, né Ô bicho sem vergonha Mas eu posso pelo menos acabar com essa farra dele aqui Tá com vida cheia, cara Ah não Beleza, fiote Hum 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 A exclusão não morreu, mano. Espírito de mana, ladrão, espírito de mata, eita, hein? Ah, vamos lá. Ela vai ativar. Mas eu vou tentar aqui... Será que eu morro, hein? Vou ter que arriscar, eu não posso ficar com esse reflexo dela aí, não, cara. Eita, lenhada agora. Morra, 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 morra. Morra, morra, morra. Ah, por um momento eu achava, jurava que o menino tinha trazido alguém lá, acho. Caralho, eu uso porque sem ninja aqui ele... Sem meu onyx... Meu Deus do vermelho... Meu, hein? Ai, ai, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Hum... O que é melhor que isso aqui pra cima pro lado, hein? Deixa eu fazer logo isso aqui, vai... Vamos lá... Tendá4 A ver... A filé não vou deixar vocês parar Pelo menos não por agora Eita A exclusão tem que ativar Tem que sobreviver Vamos acabar com essa Essa farra aí Dessa mulherzinha aqui Aqui estamos indo Faltam duas Um novo Ai ai Os tabuleiros estão vindo Tudo cagado Um novo Vamos se livrar logo disso aqui, eita que quase que, quase que arrebenta aqui o trevinho. Calma, oi, oi, oi. Calma senhor, não acredito, não acredito nisso. Mata, mata, mata essa mulher, mata a sua mulher. Ai, ai, ai. Putz, que por real, hein. Cara, que azada. Ai, 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 ai. Tome derrotas, tome derrotas. 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 Tome看, tome derrotas. Tome derrotas. Ok, ok, ok. Olha só, a narizinha fugiu. Ela não vai colocar desvio. Ela não pode. Meu Onix não deixa. É, gente, está aí. Mais um dia. Mais derrotas. A defesa está esta porcaria aí. Então é isso. Nada, nada, nada. Então até a próxima aí. Tchau. Tchau.